Se eu estivesse forçado a se casar, criado pelo Lovely, vou deixar esse personagem aqui, se você for o nome dele, comenta que vai, que eu vou deixar um coração no seu comentário. Amor? O que aconteceu? Eita. Eu tô pensando em como te contar isso. É... É que quero viver com vocês. Tadinho. Meus pais continuam me tratando como um bebê. Podemos fazer isso juntos, cara. Caso seu pai surte, podemos sair correndo. Tem certeza? Sim. O que aconteceu? Fominha. Não é nada pessoal. Péssimo dia pra ser imortal. Piedade! Jaden. Como ousa beijar um garoto? Sabe como isso afeta minha empresa? Ai, que pai babaca. Filho meu não é. Que isso, cara? Então, eu não sou filho seu. Até porque, não quero ser filho de um cara assim. Escuta aqui, moleque. Isso, vai embora. Onde eu vim parar? Será que eu sinto tanto, meu bebê? Sabe a que a mamãe sempre vai te amar, meu bebê? Foi só o pai que é babaca, então, pelo menos. Não importa de quem você goste. Não importa de quem você goste. Eu gostei dessa moça. Que tal um sorvete? Isso mesmo. Porque eu contei. Desculpa, irmãozinho. Será perfeito para ambos. Xiii. Horas mais tarde. Como você comeu cinco, Alex? Você é perfeita. Quem é cabelo de manteiga? Sou a futura esposa. Não. Oh, Reka. Tu tem um mau gosto terrível, velhote. Ela tem cara das vilãs de minissérie e clichês e é loira. Com licença. Pode passar. Aproveita e não volta mais. Eu sou loira natural e eu uma dama de alta classe, tá bom? Oh, querida. Isso aí é colaston que eu sei. Como ele sabe? Colaston agora que eu liguei uns pontos, velho. Tinta de cabelo. Ai, meu Deus. A Nazaré. Fazendo cálculos. Os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Deus me free. Você tá doido só pra deixar claro. Eu. Nunca. Vou te perdoar, Detex. Espero que esteja feliz por perder o seu filho pra sempre. Ah, o que eu fiz? Não me espere. Até que enfim. Ai, será que vai ter copy, gente? Essa música é muito boa. Por isso eu só tomo o refri. Evita micão, viu? Muito bom, véi. Eita. Meu Deus, a menina passou de ano no chão. Ei. É só você. Meu herói. Vaza. Ao menos o café está salvo. Hora do chifre. Meu Deus. Maldatou. Como pode, Diana? Não querem me recuperar. De toda forma. Eu só assinar esse papel e vocês podem ficar juntos ou sei lá. Acha mesmo que eu vou largar o herdeiro das empresas Galáxios? Seu irmão é só um brinquedo. Você nunca vai se livrar de mim. Ai. Meu Deus. Eu vou te arrebentar, creme de leite vencido. Ela me obrigou. Obrigou a casar, gente. Eu vou precisar de um terapeuta. Preciso de um médico, cara. Trouxemos ele, Sam, e salvo. Isaac, temos que conversar. Calma, bebê. Eu sei que você quer viver com seus namorados e... O seu pai e eu conversamos. E, bem, concordamos que você já é grandinho o bastante. E também você passou no teste da criadora. Quem? Yo! A criadora não era a Tipe. Eu sou... Você é por gol. Ixi, Maria. Eu resolvo. Pelos poderes sagrados do brigadeiro. Acorde! Mãe, como comer açúcar puro faz mal. Ei, Mizaki. Vem comigo. Eles crescem tão rápido. Gente, aquele personagem ali do lado. Oi, meus lindos. Gostaria de agradecer a Kendra e Julia pela ideia. Eu não. Filhotinho, vai ficar sozinho com aqueles assanhados. Ai, ele é o pai. Netinhos. Errei-se, Wolf. Quis de brigadeiro. Amo vocês. Acabou. E como vocês viram, basicamente ele voltou para a dimensão verdadeira dele. E como vocês viram, o objetivo do início deu certo. A mãe e o pai liberou ele morar fora. Então, basicamente, ele passou por tudo aquilo ali na boadinha. E depois deu tudo certo no final. E eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado também. Me diverti muito assistindo. Não se esqueçam de passar no canal da criadora da Lovely. Link tá aqui no primeiro comentário fixado. Deixa o apoio de vocês lá que é muito importante. Deixa muito like. Inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!